Tenho novidades, é hoje, criei coragem e vou... Tô com o GPS ligado, viu? Tô tão feliz! Então, deu uma louca em mim esse mês, gente. Eu resolvi fazer um monte de coisa que eu nunca pensei que eu ia ter coragem de fazer. Vou fazer o primeiro Botox. Vamos saber. Deixou diminuir a velocidade, eu tô super atrasada. O que mais que eu fiz? Ah, fiz clareamento. Tô fazendo clareamento, olha. Nossa, com a polícia brilha, o que? Olha. Deixa eu ver se eu me viu. Eu tô conseguindo aclarear alguns tons usando gel de carbamida. Depois eu vou passar pra vocês o que eu tô usando. Eu fiz a moldeira no meu dentista no Brasil. Mas o gel eu comprei aqui. E o meu dentista me deu duas seringas de gel de carbamida. Peróxido de carbamida a 16%. E ele me falou, compra esse gel quando acabar. Compra aí nos Estados Unidos, é bem mais barato. Mantenha ele na geladeira, que ele dura pra sempre. Como o gel dura cinco ou seis anos mantendo ele na geladeira, eu tenho seringa pra bastante tempo, sabe? E aí eu descobri que aqui tem como você fazer a moldeira em casa. Você compra um kit, eu comprei pro meu marido. E nesse kit... Nossa, tá saindo só, que maravilha. E nesse kit você consegue fazer em casa. Ela é de um material que você ferve. E depois que você ferve, quando ele... Você ferve e depois você coloca na boca, fecha os lábios, pressa bem, bastante, sabe? E suga. Daí ele molda o seu dente, você corta o excesso e passa o gel e começa a usar. Então, como eu recomendo procurar um dentista. Mas, como eu já fiz a consulta com o meu dentista e ele já me passou toda a graduação do gel que eu posso usar, meu dente eu não tive sensibilidade. Então, gente, eu fiz uma make super básica hoje. Não sei se vai dar pra vocês verem. Porque eu não queria muito a cobertura. Eu quero que a minha esteticista veja tudo assim, sabe? Porque eu quero que ela veja todas as minhas imperfeições pra ela dar um jeito, né? Pra isso que eu tô gastando esse dinheiro. Então, tô chegando. É hoje. Ai, gente, eu tô nervosa. Eu nunca fui de fazer muita coisa assim. E só passar protetor solar e uma maquiagem. Nunca me aprofundei nos cuidados da pele. Eu comecei a fazer limpeza de pele recentemente também. Aqui é muito bonita essa área que eu tô aqui. É isso, gente. Cheguei. Ai, nossa. Eu acho que as minhas ruguinhas queridas de estimação, meus pezinhos de galinha. Eu vou mostrar depois pra vocês as fotos antes e depois. Eu quero levantar aqui. Quero dar um jeito nessas rugas aqui de expressão. Depois a gente bota as fotos pra comparar o antes e depois, tá bom? E o dente, ó. Com clareamento. Tô adorando, gente. Beijinho. Aqui é a crinca. Não vou filmar lá dentro porque eu preciso de autorização. Então, gente. Tô me preparando pra aplicação do Botox. Tô com uma enfermeira maravilhosa aqui. Tirei a maquiagem do meu zóio. Eu vou concentrar nos pezinhos de galinha. E no número 11 aqui, que tá difícil. E um pouquinho da testa também. Na testa até que não aparece tanto, igual o número 11 e o meu zóio. Vamos lá, né? Ok. Close your eyes. Oh, não yet. Let me just feel where the ocular is. Ok, now. Ok. Now look at me. Ok. Alright, you can relax and get comfortable. Ok. Alright. I'm going to lay your head flat. Ok. And then I'm going to, if you don't mind, have you move all the way up to the head of the bed. That's perfect. That's good? That's perfect. Ok. Dun-dun-dun-dun. So I'm just going to clean this area a little bit with some alcohol. It's cold and wet. Feels good. Yeah. Smells... Smelly. I love alcohol smell. You do? Oh. And I'm not a dry heavy drinker. At the hospital, you know, when I smell rubbing, you know, I used to pour for alcohol. Uh-huh. For nursing. Nossa, o geladinho bom. This is a tiny little needle. Alright. I'm going to have you make that angry face for me. Good. And then relax. You're going to feel a little stickier. Nossa, gente, não dói nada. Estava preocupada, achando que ia doer. Ok. So that area is done. So you're going to have these little tiny lumps under the skin. They're called blebs. It's just the medication. It will disperse it on its own. Try to resist the urge to kind of rub them. And you can exercise your facial muscles while you drive home. And that will help to kind of spread this Botox out. So, you know, the angry face, the happy face. And that will definitely, you know, help to kind of get those bumps gone. They should be gone by the time you get home, even if you forget to do that. Great. A little bit of pressure here for a sec. And then scrunch down on my finger again and then relax. So remember that you'll wash your face outwards today. You don't want to draw any Botox in towards the middle there of your, you know, inside of this ocular room here. Excellent. Can I wear makeup tomorrow? You can wear makeup today. You can put it right back on if you'd like. These are the, this is the tiniest little needle that they make. 31 gauge. Sorry, am I shedding my cotton smell all over you. I have a, um, I can reapply it. I have in my car. Okay. And now I'm going to have you turn to the other side. I'm going to do the last area here. Close your eye for me. Good. A little stick here. Okay. And then I'm going to have you squint down on my finger. Okay. Relax. Okay, back to the middle. Just get these, uh, white marks off your face. Okay. How do you feel? Perfect. Excellent. You're done. Wow. That was so quick. So easy, right? Yes. Okay. I want you to sit up slowly. I want to make sure that you don't bleed once you sit up. And then I'll put your bed down and leave your face. Can you see? Excellent. So you might need, like... I'm going to make sure that you don't bleed once you sit up on your face. And then I'm going to make sure that you don't bleed once you sit up on your face. You're going to make sure that you don't bleed once you sit up on my face. fazer todas as coisas que eu tava colocando em segundo plano. Mas agora que eu fiz, eu tô me sentindo tão bem, sabe? Muito, muito obrigada, gente. A gente se abandona e se negligencia porque a gente fica ocupada com marido, filho, trabalho. E a gente sempre se deixa em segundo plano. E eu tava com vontade de fazer isso há bastante tempo, sem coragem. Pode parecer uma coisa boba pra vocês, mas pra mim significa muito. Que eu tô cuidando um pouco mais de mim e dando amor, sabe? Pra mim mesma. Adorei a receita que ela deu. Eu vou deixar o link aqui sobre procrastinação. Então, eu vou deixar o link dessa enfermeira que eu fiz, essa esteticista. Ela é muito boa. Um amor. Da clínica Renew You. E ao total eu coloquei 24 unidades. O ponto de foco dela foi aqui, aqui e aqui no meu olho, que são minhas áreas mais problemáticas, pra dar um lift no meu eyebrow e preparar pra fazer a micropigmentação na próxima semana. Achei muito legal. Ela me entrevistou. Ela não teve pressa. Teve total paciência comigo. Eu vou deixar descrito, localização, endereço, telefone. Se você tem interesse, vem e fala que foi a Karina que deu referência, tá? Ela vai adorar. Tori, ela é um amor. Um beijo.